Música 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 E tem mais um episódio da Grand Prix na sua telinha Música 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 Tem a genética abençoada que vem aí falando, você tem genética. Eu sou franco, você é um pintinho, mano. Acho que eu quero ver que você me treinando e peguei comigo. Levanta essa porra desse braço. Ele tá levantando meu braço. Nós viemos conhecer um pouco mais da realidade do nosso atleta caverninha. Vamos lá agora conhecer a história do monstro aí. Nosso simples objetivo foi isso, dar uma boa vida pra minha mãe. Sempre foi isso. Vocês juntavam um doce pra vender no ônibus pra pagar essa passagem pra poder ir treinar. Isso. Tipo assim, a pessoa me acumente como o mais geral, né? Porque eu não consegui chegar, você chega independente mesmo. E eu vim aqui pra te fazer uma proposta nova. Se você quer chegar no outro nível, você precisa estar em outro nível. Tadala, Felas e Cavalo vão entrar na porrada, vão sair no soco tretando há muito tempo. Já não tão se entendendo muito legal. Ei, Tadala, deixa de desculpinha, mano. Vamos resolver isso de uma vez por todas. No episódio de hoje, a realidade do caverninha. Treine com mais intensidade e volume com o novo pré-treino Raze. O pré-treino da Growth que chegou para te levar ao próximo nível. Fala, rapaziadinha da Growth. É isso aí. O foco da missão que a gente veio fazer aqui em Salvador, Bahia. Nós viemos conhecer um pouco mais da realidade do nosso atleta caverninha. Como vocês viram aí, um cara incrível, um cara com shape maravilhoso. Enfrentou dificuldades a vida inteira para chegar onde está. Eu quero conhecer mais sobre essa vida dele. Eu vim com uma proposta da Growth para ele. Depois de ele ter ganhado o Sardinha Classic, ganhado o Olympia Amador. A gente acha que ele necessita de um novo aporte de patrocínio e a gente quer levar ele para outro nível. Apresentar para ele uma nova proposta da Growth. Ele aceitando os termos que tem aqui dentro desse contrato. A gente vai levar ele para São Paulo. Vamos tirar ele daqui de Salvador. Para ele se dedicar inteiramente ao esporte. Com todo o aporte preciso e necessário. Para que ele evolua e galgue mais ainda degraus na carreira dele como atleta. Beleza? É isso aí. A Growth investindo nos nossos atletas. Investindo no esporte. Oxe, mas que coisa gostosa isso aqui. A Caverninha convidou a gente para conhecer a área dele aqui. Estamos no subúrbio, plataforma, é isso? É, mano. Subúrbio, bar. Restaurante aqui de Aneinha, mano. Você vai aproveitar, aproveitar e comer a muqueca. Da hora, mano. Comer a muqueca daquele jeito, viu? Que delícia. Oxe. É o seguinte, estamos aqui no bar da Aneinha. No meio de Salvador. Na plataforma. Vamos conhecer um pouco da história e da vida do Caverninha. Mas antes a gente parou aqui para comer a muqueca. E olha que bonito que é a vista aqui. Estou me sentindo em casa porque a maioria das comunidades no Rio de Janeiro, pelo menos acho que o mais tem contato. Onde eu nasci, no Catechina, em Travares Baixos, já tem esse clima de montanha e o mar atrás. Poder ter esse clima aqui. Lógico que lá no Rio de Janeiro, para subir aqui, e a gente vai ter que parar no desenrolado antes. Aqui é tranquilo. Aqui é só subir de boa. Está com o Caverninha, está com Deus. Rapaziada, o bagulho ficou de verdade, hein? Essa é a muqueca raiz, hein? Essa é a muqueca, filho. Olha isso. Olha o que o Dendê faz na rapaziada aqui. Sem Dendê, sem Dendê, com Dendê, pai. Com pouco Dendê, com muito Dendê. Oi, Pé de Pana. É você? Você está roubando? Não estou roubando aqui. Está, está, está sim. Vocês chegaram até aqui no nosso jogo e não são inscritos ainda no canal? Venha fazer parte do nosso time que estamos chegando a 2 milhões de inscritos. Se inscreva. E aí, pai? É, pai. Diretamente da casinha aqui, Caverninha. Suburbana. Opa, isso. Em cima do restaurante aqui, é a vistão da que a gente tem aqui. É suburbana, pai. Olha, rapaziada. Chegamos aqui, mais próximo da casa do Nildo, Caverninha. Tem a escadaria aqui. Essa escadaria é gostosa, hein, Nildo? O cardio é fazer aqui, não. Pra fazer o cardio, né? E aí, cavalo. E aí? Vamos lá conhecer a história do Caverninha? Vamos lá agora conhecer a história do Monstro aí, esse atleta aí, né? Que tem um grande futuro pela frente. E vamos ver aí qual é a realidade dele aí. Estamos com o time da Growth inteiro aqui na Bahia. É muito foda conhecer futuras diferentes. Vamos lá, né, Monstro? Apresentar a família dele e todo mundo. Vamos que vamos, irmão. Descer um pouco da minha realidade aí. Mostra aí que, quando a gente quer, a gente faz acontecer. Independente de qualquer coisa aí. Na realidade, sempre é uma só, velho. Por isso que essa panturrilha é assim, né, Nil? É o dia inteiro subindo escada, meu irmão. É, é, pô. Pode entrar aí, pô. Descensa. Nildo e a família tem as galinhas de estimação, mané. Qual que é o nome desse? Um desse aqui é malvadão. Malvadão? É da Estronda. É da Estronda? É um bom reprodutor pra eu pegar as galinhas. É o reprodutor, é? É. Bota muito ovo. Porque a dieta, Nildo precisa de quantos ovos por dia? Pô, tem que aumentar a frota aqui. Tem que aumentar a frota de galinha. 20 ovos por dia? 20 ovos por dia? 20 ovos por dia. Não vai dar. Não vai dar. As galinhas magrinhas, né? É, as galinhas já estão com o ovelho doendo. Não do bota ovo. Pô, Tadala, presta atenção. O bagulho é o seguinte. Quem pegar o galo primeiro vai levar dezão. Não, não quero não. Não quero incomodar o bicho. Vai lá, pode pegar. Cuidado, mano. Vai estressar o bicho. Vai estressar o animal, mano. Valeu, velho. Não vai pegar nada, rapaz. Eu não, estressar o animal pra quê, mano? Eu gosto de pegar, cara. Não assim, está estressando o bicho. Ah, os bichos é ralinho mesmo. Eu pisei, põe num negócio de água aqui, me molou, foi toda. O novo desse aqui é lá da Estrona. Você, mano, a gente me conhece. Dá beijinho nele pra ele ver. Olha aqui. Faz um carinho, então. Dá beijinho. Você não gosta de animais? Gosto. Não, não quero se desressar. Dá um beijinho na cabeça do galo. Dá um beijinho na cabeça do galo. É você. Faz um carinho, pô. Aí, ó. Aí. Ele é fofinho, pô. Dá um beijinho nele. Pegar quando ele volta, né? Na volta que tu garra ele. Nildo faz card aqui com as galinhas, pô. Sim. Quem sabendo que o boxe ia ser o principal esporte aí da família. É? Como é que era lá? Tu começou a fazer boxe com quanto tempo, Nilson? Eu com 13 anos. 13? É. Começou garotão, então. É. O pior foi ele. Eu levei ele com 7, 8 anos. Ele foi pra 7, 8 anos. Você levou ele já pra ganhar? E como é que foi pra tu? Boxe? Gostou de cara ou tomou umas porradas e falou, não vou mais voltar? Mano, no início, no primeiro dia, porque era aquela coisa de ficar brigando, brigando. Aí, no primeiro dia, o cara de menino me quebrou tudo. Isso aí quebrou tudo, velho. Aí, porra, eu vou matar esses meninos. Aí, ele falou, velho, faz assim, ó. Eu vou te ensinar. Quando você aprender, você bate com esses caras tudo. Aí, fiquei 3 meses treinando desde casa, ele me ensinando. É quando eu voltei, irmão. Já voltei, já metendo a mão dos meninos já. É. No boxe tinha que ter disciplina, tudo certo. Tinha que não tava brigando na rua. Então, isso aí já me desviava de tudo que era mal. Então, ele sempre faltava, tipo, eu ia treinar, ele me levava. Acordar de manhã cedo pra ir correr, fazer tudo isso. Então, tipo, a gente queria, nós sempre, meu objetivo foi isso. Dar uma boa vida pra minha mãe. Sempre foi isso. Meu sonho de vida, ok? Dar uma boa vida à minha mãe. Mas acabou que a gente foi, foi, foi treinar, lutar, fazer campeonato. Acabou que não teve oportunidade que, hoje em dia, eu tenho no fisiculturismo. Então, eu sempre falei pra ele, minha meta, mano. Vou viver do esporte, dar uma boa vida à minha mãe. Sempre, meu sonho de vida foi isso. O que for preciso pra eu estar fazendo isso, o que for pra eu fazer, mano, vou fazer sempre. Foi, pai. Mas não tinha retorno financeiro, né? Não tinha retorno financeiro nenhum, mano. Tanto que a gente teve uma época que a gente teve que ir no ônibus, tipo, vender chocolate, queimado, bala, tipo, pra custear o transporte. Tipo, vocês juntavam um doce pra vender no ônibus pra pagar essa passagem pra poder ir treinar. Isso, pra ir treinar porque, imagina só. E sempre foi assim, mano. Nunca a gente achou dizer que era ruim, nunca a gente falou que ia dar certo. E era mó divertido. Porra, demais, irmão. Daí a gente foi, irmão. Nunca disse que era difícil, nunca falou, ah, não vou conseguir. Eu sabia falar pra ele, velho, eu vou conseguir, irmão. Eu vou conseguir viver do esporte. Ele falou, velho, é isso aí, velho. É uma escola, né, é uma escola, né, velho. Passou o perengue no busão, Nilson? Explicadamente, assim, é o preconceito, sabe, é de entrar no busão pra pegar mergadoria, pra gente ir treinar. E, tipo assim, tinha pessoas comigo como a gente como marginal, né. Eu não consegui chegar, assim, chega, independente mesmo, um vai chegar lá, velho. Você tá feliz por ele se ele chegar também? É do mesmo jeito, ó. Independente, não sei, é minha, mas hoje ele me reconhece, eu reconheço o trabalho dele. Nossa, a família sabe, mas só foi crítica, velho. Muitas pessoas falam assim, ah, é sorte, mas não viram a nossa caminhada. A sorte tá pra todo mundo, mas todo mundo tá preparado pra ganhar a sorte, velho. Falar que a sorte não tava com vocês acordando cedo, pra ir comprar paçoca, pra entrar no ônibus, pra vender, pra pôr ele e pra lá. Metade do caminho, andar a outra metade, voltar, virar, 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 virar. A gente tava assim, sem vitamina, suplementa nenhum. Boa, velho. E era na raça, né. Na raça. O que vocês comiam nessa época, assim, durante o dia? O que tinha, mano? O que tinha, mano? Não, mas o que que é assim, qual que é assim? Fuscuz, mano, arroz. Fuscuz e arroz, não tinha proteína direito. Fuscuz era de manhã. Pô, tu teve essa visão muito cedo, né. Você era molequinho e já tinha a visão de tipo assim, cara, eu tô tentando. E vou botar meu irmão pra tentar também. Quem conseguir, conseguiu. E eu vou levar ele junto comigo, ele não gostando. Bora, vai treinar, velho. Bora treinar. Parabéns, mano. Parabéns. E aí vai, mas todo mundo acha que tem dois anos, três anos no esporte. Não, mas o boxe fez parte da sua vida de vocês muito tempo. Quantos anos foi, pô? Doze anos eu treinei. Doze anos treinei. Quantas vezes você foi campeão? Duas vezes, hein. Tu foi duas vezes campeão de boxe? É, mano. Então... Adolescente, né? Foi, com 12, 13 anos e campeonatos aí vários e vários. Foi daí, dessa época aí que, tipo, apareceu esse cara aí que hoje em dia, eu falo que é um anjo em minha vida, irmão. O que eu digo, eu agradeço a Deus todos os dias, irmão. Todos os dias eu agradeço a Deus. Tipo, esse cara ficou... Velho, se eu disser a você, o cara ficou me perturbando ali. Vem um mês. Bora, velho. Se tem um... Sei aí, rapaz. Dois meses, três meses. Eu falei, é, velho. Esse cara quer alguma coisa comigo mesmo. Não tem jeito, não. E o resultado foi esse aí, mano. Graças a Deus. Deus colocou esse ex-me de minha vida aí. Que foi o mestre que eu de sobreira aí. E, caramba, irmão. Desde lá pra cá, velho. Eu sempre falei que, meu velho, é a portada de minha vida que eu tenho, velho. E ele falava comigo, Nildo, eu quero de você, irmão. Só que você se dedique, só. Se dedicar, a fase tem que ser feita. Não, mas tranquilo. Nunca ele falou, velho, você tem que fazer isso, você tem que me dar aquilo. Nunca me cobrou um real. Ao contrário, irmão. Agradeço a Deus todos os dias. Esse foi o Deus que colocou em minha vida que, diga direto, mudou a minha vida, irmão. De um jeito que... O Colt Sobreira, o bom olho que ele tem pro esporte. Treinando atletas aqui na Bahia há muitos anos. Viu o shape de relance do Caverninha, do Nildo aqui. E falou, cara, esse cara é um cara que daria certo. Deve ter visto também, né, Sobreira? A dedicação dele com o boxe. Viu a dedicação dele com o boxe e falou, pô, se esse cara se dedica nesse nível pra tomar porrada, imagina pra malhar e comer, não é? E agora, quantas competições de físico tu e julgo você tem na tua carreira? Mano, eu tenho quatro. É, mano. Quatro só? Cinco quadrinhos, cinco quadrinhos a última. Cinco quadrinhos. Caverninha. Nilson, qual o nome da família de vocês? Tem nome, sobrenome? É, dos Santos. Dos Santos. Família dos Santos da Bahia é o seguinte. Caverninha, ele já é um atleta nosso. Você veio como um apoiado da Growth. Isso, eu fui começar a fazer parte do projeto. Fazer parte da mansão Growth. Tive o projeto lá. Só que devido à pandemia, a gente teve que voltar pra cá, que não tem mais evento. Mesmo assim, aqui, a Growth me deu tudo suporte. Tipo, minha suplementação, o concurso sobreiro aí. Aí, depois de seis meses que voltou, a pandemia voltou já aos três campeonatos, a gente fez um show aqui na Bahia, pegou a classificatória e pegou pra Olimpia. Aí, tipo, mesmo assim, a Growth sempre me apoiando com tudo. Aí, no Olimpia, eu fui top 1. Na minha estreia, eu fui top 1. E top 3 na Uber. Aí, tipo, aí, o pessoal me convidou. Aí, tipo, eu fiz a proposta. Em 15 dias pra te subir no Sardinha. Mas subiram, eu falo, cara, se dá, a gente vai brigar pelo Averal. E aí, tipo, 15 dias, a gente foi lá. Brigou, foi campeão unânime no Sardinha Classic. Trouxe o Averal. E agora, mano, tamo aí, pai. 100%, 200% todos os dias aí. Conquistar o meu Pro Card ainda esse ano. Ganho pra você, conquistar o meu Pro Card esse ano. E eu vou ser o primeiro Classic Pro da Bahia, mano. Isso aí eu te garanto. Então você já sabe como é que é o perfil da Growth. Já confia na gente. É demais, hein? Certo? Eu e o Sobreira, a gente tá numa missão aqui na Bahia. De descobrir novos atletas que tenham realmente uma expoência em virar um profissional. E o Sobreira bate de pé junto e ele fala que você é um desses caras. E a gente, como confia no trabalho do Sobreira de olho fechado, a gente confia nele. E eu vim aqui pra te fazer uma proposta nova. Se você quer chegar no outro nível, você precisa estar em outro nível. Hoje aqui eu quero oficializar você como um atleta oficial da Growth. E eu trouxe um contrato novo pra você. Onde nesse contrato aqui a gente vai exigir muito mais de você. A gente vai te exigir um comprometimento acima. Um comprometimento que um atleta profissional deve ter pra estar entre os melhores. Nesse contrato aqui você vai ler. Você vai ver que você vai ter que se dedicar mais do que você imagina. Mas pelo que eu conheci da tua história, não vai ser muito difícil não. Vai ser fácil. A fase ruim já passou. Essa aqui vai ser mole pra tu. Só que agora a gente vai te dar um aporte que você nunca teve. Agora você vai ter um salário passando dos 5 dígitos. Agora você vai ter um local especial pro seu treinamento, que é a nossa área 51. Agora a gente vai cuidar de toda a sua alimentação e da sua família. A gente vai cuidar de todo o recurso de suplementação que você precisa de alta performance. E ter um adendo. Preciso que você aceite esse último termo que tem aqui. Eu preciso que você vá pra São Paulo comigo. Ficar pelo menos uma temporada lá. Pra fazer teu nome, fazer tua carreira, fazer tua história. Fazer um dinheiro de verdade agora pra ajudar isso aqui. E honrar tudo que a tua mãe fez por você. Honrar tudo que teu irmão fez por você. Pra você topar esse contrato aqui, a gente vai colocar a sua carreira, sua vida profissional em outro nível. Chegou o seu momento, chegou a sua chance de mudar essa história. De quebrar essas maldições de família. E mostrar que Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de vocês. Meio. O moleque vai voar, meio. Nesse contrato, a gente se compromete a ajudar você em tudo que você precisar. Dar um aporte financeiro que poucos atletas no Brasil tem. E te colocar no palco do Olimpia. É o que a gente vai trabalhar pra fazer. Não é isso, Sobreira? Seja bem-vindo ao próximo nível. Gente, eu emocionei. Seja bem-vindo ao próximo nível, porque essa vitória é sua também. Se não fosse você, ele não tava aqui. Eu emocionei, mano. Você faz parte disso, mano. Tá? Eu falo direto, ele fala que eu fui um pai pra ele, dar um pai intenção melhor pro filho. E amanhã depois, pro filho, mostrar pro pai que valeu a pena por aquilo que ele fez. Tá, amor. Pode ter certeza que a gente vai cuidar muito bem do seu filho lá em São Paulo. De vez em quando eu deixo ele vir aqui dar uma visitada. Tá? Mas é só um tempinho, só pra ele se preparar pro grande campeonato da vida dele. Tá bom? Tudo bem pra você? Tudo bom pra ele, pra ele. Tá maravilhoso. Obrigado pela educação que você deu pra esses moleques. Se não fosse a sua educação, com certeza eles não estavam aí. Bem sem esses dois estacos. Obrigado por ter cada um de você. É nóis, rapaziada. Daqui vai sair muita coisa boa. Não sai daqui não. Fica comigo. Fica comigo. Esse é meu propósito de vida. Ajudar as pessoas, trazer as pessoas pro esporte, levantar elas. Se Deus me criou pra uma coisa, foi pra isso. Se Deus criou esses caras pra alguma coisa, foi pra isso também. Pra mostrar pra vocês que não existe obstáculo. É você que faz a sua vida. Dando a mão pra Deus, não existe limite. No próximo episódio de Growfize. It's time! Tadala, Felas e Cavalo vão entrar na porrada. Vão sair no soco aqui hoje. Eles já estão se tretando há muito tempo. Já não estão se entendendo muito legal. E a gente vai botar o Rodojo pra resolver a diferença aqui. Eita, Dala. Deixa de desculpinha, mano. Vamos resolver isso de uma vez por todas. Tá com medo, Tadala? Não faz. Tá com medo, Tadala? Vocês vão ver primeiro os profissionais aqui, dando uma aula pra vocês saberem como bater. Vamos fazer um aquecimento aqui. Vocês vão ver na manobra, no aquecimento, como é que é a desenvoltura do cavalo e como é que é a desenvoltura do Tadala. Tá achando que eu tô de brincadeira com ele. Se eu pegar ele, ele vai ver. No próximo episódio, Tadala e Cavalo saíram na mão.